Oiê! Tô passando aqui pra te lembrar que faltam 7 dias pra nossa imersão, a Inversão Expert em HOF Zero Intercorrências. Um evento online, ao vivo e gratuito pra você que quer dominar a HOF com segurança, com excelência. Aproveita, ativa as notificações lá no YouTube pra você não perder nenhum minutinho das nossas aulas. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui agora e não perca essa chance.